Ah, olá, eu espero que você não tenha problemas cardíacos. Não como se isso fosse um problema, sabe? Não é como se isso fosse um trabalho assustador, o seu único trabalho é vigiar animais feupudos. Eu só tô vendo animais feupudos. Ah é, um deles mordeu e matou alguém numa parte indeterminada de tempo atrás. Nós da comunidade da Lore chamamos isso de Alguém Foi Mordido e também o número 87. E sim, eu me recuso a falar mais sobre isso. De novo, eu não tô tentando te amedrontar. Eu só tô te dando informações vagas e específicas de forma indeterminada. E também os animais feupudos podem estar ou não possuídos pelas amas de crianças irritadas que definitivamente querem te matar. E novamente eu me recuso a falar mais sobre isso. Boa sorte. Ah, peraí, não tinha nada. Ai, você não devia deixar essas portas fechadas o tempo todo, porque a pessoa que as construiu criou tipo uma gravidade invertida. É um negócio da hora, mas precisa de energia para deixá-las fechadas. Te protegendo dos assassinos, não assassinos, não felizes, não animais e também. Esse prédio funciona quase de duas pilhas pra lhe. Ah, você conseguiu. Bom trabalho, te vejo amanhã. Noite 2. Honestamente, estou surpreso. Você deve ter algum incentivo normal pra querer voltar hoje. Seu motivo deve estar em algum lugar da Lore. Que eu não vou te contar. Mas você definitivamente consegue encontrar. Se você olhar muito, talvez. Espera, você ainda não está confuso? Eu acho que já já você fica. Boa sorte, cuidado com a raposa. Ah, o quê? Ah, então, eu acho que eu não gostei disso. 23. Eu não estou achando o pato. Cadê o pato? Ai, meu Deus, é a Lore. Eu encontrei. Eu achei a Lore. Agora eu entendi tudo. Como podem ver, se ampliarmos aqui, vamos encontrar a história. Tá ali, eu achei a história. Foi eu que achei. Com isso, podemos induzir que o jogo se passa em 1900... E que, na verdade, cronoticamente, é o sétimo jogo da franquia. Mas, ei, isso é só uma hipótese. Noite 4. Eu não estou entendendo. Eu tenho que olhar para o Foxy. Eu quero não olhar para o Foxy. Ele fica mais rápido se eu olho mais para ele. Ele fica mais lento se eu olho mais para ele. Eu preciso olhar a câmera de tempo em tempo. Eu preciso chegar a Pirate Cove todo tempo. Ai, meu Deus, ele está correndo. Verdade, quando ele estiver correndo. Quando ele fazer isso, você precisa... Eu sou o Fone Guy e eu morri. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. E aí, todo mundo? Meu nome é Freddy Fazbear e bem-vindos a Freddy Fazbear Pizza. Um lugar mágico para crianças e adultos. Enfim, eu sei que não parece muito bom você fazer isso, mas me escute. Você tem que abrir essas portas agora. Isso não é nada visual ou também seja. Eu não sei. Talvez se você abrir as portas, você vai descobrir. Ou não. Você claramente não vai ter uma resposta fita de mim. É pra isso que servem as sequências. Outro vídeo já pregué, mas eu não faço ideia. Você conseguiu! Ai, meu Deus! Tchau, tchau!